Fala meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre Flamengo e São Paulo São Paulo e Flamengo, dois times aí que ocupa a tabela de cima ocupa o G4 do Campeonato Brasileiro é claro que o São Paulo é líder com 56 pontos o Flamengo veio logo abaixo com 49 pontos e o que me chama a atenção e eu creio que chama a atenção de vocês também é a má fase dos dois clubes então vou falar de cada um aqui vou falar primeiramente do São Paulo o São Paulo vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro é a primeira vez que isso acontece o São Paulo nunca perdeu duas vezes seguidas e além dessas duas derrotas, essas derrotas têm muito peso por quê? porque o São Paulo vem de uma eliminação recente da Copa do Brasil não encontrou mais o seu futebol tem muitas dificuldades principalmente no sistema defensivo o time levou cinco gols em dois jogos somente no jogo contra o Bragantino na quarta-feira passada o São Paulo levou três gols em 18 minutos então resta saber o que está acontecendo com o time de São Paulo porque não se sabe se é realmente a questão psicológica se é a pressão em cima do resultado claro que até pouco tempo atrás o São Paulo estava na situação confortável na tabela o São Paulo tinha uma diferença ali de sete pontos em relação ao segundo colocado hoje essa diferença diminuiu para três pontos e caso o São Paulo perca novamente no próximo domingo para o Atlético Paranaense jogo que vai ser na Arena da Baixada o jogo não vai ser fácil porque o Atlético Paranaense embora as chances sejam um pouco remotas mas o Atlético Paranaense também está brigando por uma vaga na Libertadores também briga obviamente por uma vaga na Copa Sul-Americana e se o São Paulo perder novamente a crise vai se instalar cada vez mais e o Internacional caso vença o Fortaleza no Beira Rio essa distância praticamente não vai existir mais os dois times vão estar empatados ali com 56 pontos e a crise vai se instalar no São Paulo em definitivo e vai colocar ainda mais pressão por resultados positivos do clube que não vem já há algum tempo em relação ao Flamengo é outro time que vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro na quarta-feira passada o Flamengo perdeu de virada para o Fluminense lembrando que o Fluminense tem condições sim de chegar à Taça Libertadores da América caso já tem já uma vaga da Copa do Brasil e caso a Taça Libertadores seja vencida para um time brasileiro então abre aí mais duas vagas então o Fluminense tem sim chances de garantir uma vaga na Taça Libertadores então o Flamengo perdeu para o Fluminense por 2x1 de virada e perdeu novamente ontem né no caso do domingo para o Ceará e também chama atenção porque o Flamengo ele até detém a posse de bola ele chama o adversário ele constrói jogadas mas ele não consegue ali que essas jogadas essas construções sejam revertidas em finalizações e sejam revertidas em gols então é muito o Flamengo está encontrando uma dificuldade em ultrapassar em penetrar a defesa adversária lembrando que eu dou todos os méritos ao Ceará o Ceará fez uma partida brilhante tem um investimento infinitamente menor que o Flamengo mas ali soube se defender no segundo tempo ali na metade do segundo tempo o Ceará já estava com com condicionamento físico toda a equipe com condicionamento físico abaixo da média mas ali se segurou conseguiu se segurar e conseguiu fazer o segundo gol em pleno Maracanã um resultado importantíssimo para o Ceará um resultado que afasta ainda mais a equipe cearense ali do fantasma da zona do rebaixamento e joga aí uma crise no Flamengo que parece que não tem fim o Rogério Senna não consegue transformar bons resultados o time em determinadas partes do jogo até o time fica apático os jogadores parece que não tem um ímpeto não tem a vibração não tem a garra de vencer é uma situação realmente complicada tanto para Flamengo como para São Paulo certo pessoal? então espero que vocês tenham gostado do vídeo eu fico por aqui e vamos para o próximo um abraço e vamos lá